O Potiguar Mário Chagas foi um dos primeiros laterais esquerdos da história a abandonar a defesa para se aventurar no ataque. Mário e seus oito irmãos viveram uma infância pobre às margens do rio Potengi, correndo atrás de uma bola. Passou a mostrar muita habilidade atuando na lama da maré, deixada pelo rio, quando chamou a atenção de um tenente da marinha. Com apenas 15 anos de idade, passou a integrar a modesta equipe do Riachuelo, indicado pelo militar. Um dia surgiu uma oportunidade para atuar na lateral esquerda, que Marinho agarrou sem pestanejar, mesmo sendo destro e com o sonho de ser centroavante. Em 1º de junho de 2014, Marinho Chagas, que marcou época por Botafogo do Rio, Fluminense, Nova York Cosmo e Seleção Brasileira morreu, faleceu em decorrência de uma hemorragia digestiva.